Agora a gente faz uma viagem no tempo. Nós vamos voltar há quase 80 anos atrás. Muita gente que acompanhou o Jornal do Meio Dia nem era nascido nessa época. Talvez nem imagina que a cidade teve um jornal impresso em alemão. Era o Blumenauer Zeitung. E esse primeiro jornal de Blumenau, ele foi digitalizado. A partir de agora, muita gente vai ter acesso a esse arquivo cheio de história e informação de uma Blumenau em páginas amarelas. Esse é o que a gente vai conferir na reportagem. Um jornal originalmente alemão. E isso não só pela língua em que ele foi impresso. Romances, notícias nacionais e internacionais. Inclusive informações sobre a guerra. E publicações do Ministério das Comunicações Alemãs sobre o partido nazista. É um conteúdo totalmente novo. Tem coisas que, creio eu, que nenhum arquivo sabe que estão nesses jornais. O Blumenauer Zeitung, o Imigrante, o Mensageiro da Floresta, que já tem um nome meio difícil. Mas é um novo horizonte. Nós vamos ver novas coisas. Vai ser a possibilidade de outros lugares do Brasil conhecerem ainda mais a história de Blumenau. Um periódico semanal que estava guardado há quase 60 anos na Hemeroteca da Fundação Cultural. Material delicado e que não poderia ser manuseado com frequência. As páginas históricas foram preservadas em fitas de microfilme. Mas mesmo assim, o acesso ainda estava limitado. Barreira que acaba de ser rompida. Após um processo feito em São Paulo, mais de 18 mil páginas do acervo foram digitalizadas. Publicações de maio de 1882 a dezembro de 1938. Apenas os impressos do primeiro ano é que não foram preservados. Imagina que quando ele começou a ser editado, Blumenau ainda não era um município. Então ele pegou a transformação da antiga colônia, que era um distrito, em município. O doutor Blumenau ainda estava aqui quando o jornal começou a ser editado. Ele pegou a virada do século, a primeira guerra mundial, a revolução de 30 e quase o começo da segunda guerra mundial. É uma revolução no conhecimento sobre o jornalismo e a história em Blumenau. Você vê que até o momento eram os pesquisadores de história que vinham até o acervo, com toda a limitação da raridade e da delicadeza desse material, que poderiam estar manuseando e traduzindo. Agora, estando na rede mundial, nós sabemos que os pesquisadores na Alemanha poderão estar lendo, nos ajudando com a tradução. Material tão importante que desperta interesse até dos mais jovens, como o Marcelo. Ele é pesquisador de jornalismo digital e agora tem oportunidade de pesquisar também esse material tão rico de casa. Eu sempre tive curiosidade, por exemplo, da origem da minha família, do meu sobrenome. E agora eu poderia pegar todo esse material na internet, no meu celular, no meu computador e sentar um dia com o meu avô, com o meu pai e dar uma olhada em todo esse material, que são um monte de jornais ali, para ver se eu descubro alguma coisa, assim, né, pela curiosidade. O próximo passo será disponibilizar o conteúdo em sites e também fazer a tradução desse material, já que apenas algumas notinhas eram escritas em português. Nós podemos fazer parcerias com pesquisadores da Alemanha e nós temos tido dificuldade desse tipo de parceria por conta da barreira da língua. Imagina, tem que vir alguém da Alemanha aqui, junto conosco no arquivo. Olha que dificuldade. Agora, com esse material digitalizado, a gente vai ter um novo tempo. Eu imagino, assim, eu considero que é uma revolução para o conhecimento que a gente tinha e tem sobre jornalismo, que nós vamos ter a partir dessa digitalização do Blumenau Erzaiton. E além de ter todo esse arquivo eternizado de forma digital, o Blumenau ainda tem o privilégio de ter um descendente da família Balgarten, que ainda está vivo. E ele, inclusive, trabalhou no jornal. E por isso que hoje eu vim conhecer o seu Félix Balgarten, 93 anos, muita lucidez e, claro, muitas histórias para contar. Tudo bem, seu Félix? Tudo bem. O jornal foi fundado pelo avô dele, Hermann Balgarten, em janeiro de 1881. Um homem que sonhava ser jornalista. E apesar do jornal não ser rentável economicamente, ele persistiu. Gosto dele, né? Ele queria ser jornalista, né? Para ele não interessava. Ele morreu pobre, né? Republicano assumido, Hermann sofreu represálias do imperialismo em 1893. O jornal ficou destruído e, por isso, não teve publicação por alguns anos. Quebraram tudo, jogaram tudo no rio. Aí vocês ficaram um tempo sem fazer jornal. Com a morte do avô, o pai de seu Félix e dois tios continuaram o negócio. E, por isso, desde pequeno, ele já ajudava no trabalho. Era responsável pela sessão de humor e, por isso, diz que faz tantas brincadeiras. Mas, por muitos anos, ele também foi responsável pela entrega dos jornais. Até o fim da circulação do Blumenau Zeitung, em 1938. Ele era alemão, meu tio que ficou com ela, né? Não sabia mais português, né? Não tinha o redator que disse que tinha vindo da Alemanha, né? Ele também só sabia, né? Era um homem muito inteligente, mas não sabia português. E ele fechou. Eu tenho orgulho de, né? Da minha família, né? Da minha família, né?